Hoje nós iremos aprender a ler e também separar as sílabas de cada palavra desta, tá bom? Vamos lá então? Nós temos aqui a nossa primeira palavra P-E-P-E-T-I-S-T-I-S-C-O-C-O-P-T-I-S-C-O Mas a forma correta de pronunciar esta palavra é P-T-I-S-C-O Já que nela a letra O recebe o som de U Como separar as sílabas da palavra P-T-I-S-C-O? Nós temos aqui P-E é a primeira sílaba T-I-S é a terceira CO ou então CU é a terceira sílaba P-T-I-S-C-U Uma, duas, três sílabas Se ela tem três sílabas Então eu posso dizer que essa palavra é uma trisílaba Nós temos aqui M-A-R-M-A-R-T-E-T-E-L-I-L-I-N-H-O-N-H-O-N-H-O-N-H-O-N-H-O-N-H-O-N-H-O-N-H-O-N-H-O-N-H-O-N-H-O-N-H-O-N-H-O-N-H-O-N-H-O-N-H-O-N-H-O-N-H-O-N-H-O-N-H-O-N-H-O-N-H-O-N-H-O-N-H-O-N-H-O-N-H-O-N-H-O-N-H-O-N-H-O-N-H-O-N-H-O-N-H- Um, dois, três, quatro Essa palavra pode ser classificada como polissílaba Porque ela tem quatro sílabas Três sílabas Nós temos aqui a primeira A, segunda sílaba Gu, terceira sílaba Lhás, lhas Agulhas É uma palavra trisílaba Porque ela tem três sílabas Portanto, ficou assim Petisco Martelinho E agulhas